Na noite desta quinta-feira, dia 31 de agosto, o Duílio aceitou a proposta e acabou de vender um atacante do Corinthians, fiel, dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos entender tudo o que está acontecendo. O Duílio vendeu mais um jogador, fiel. O mercado da bola no Corinthians está muito agitado, mas não é jogador chegando não, é de jogador saindo, fiel, saindo muitos jogadores do Corinthians. Já saiu Roger Guedes, já saiu Adson, já saiu Murilo e agora mais um jogador do elenco profissional do Corinthians está indo embora e é um atacante, fiel, torcedor. Na noite desta quinta-feira, o Duílio aceitou a proposta para vender o atacante de 19 anos do Corinthians, Felipe Augusto. Um time da Bélgica, o Brugge, fez uma proposta oficial para contratar o jogador, ofereceu cerca de 6 milhões de euros, por volta de 32 milhões de reais, além de bonificações por metas. E o Duílio não pensou duas vezes e aceitou a proposta. De acordo com informações do meu timão e de pessoas de dentro do Corinthians, já está tudo acertado, faltando apenas detalhes burocráticos para o atacante Felipe Augusto assinar com o time europeu. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador, que foi aproveitado no elenco profissional do Corinthians, mas ultimamente perdeu espaço. E aí, fiel, torcedor, essa feira do Duílio está bom, hein? Todo mundo levando o jogador do Corinthians. Qual que é a sua opinião, fiel? Comenta aqui embaixo, tamo junto e vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais! Música Música É o jogo da vida, e hoje a mãe fica a terra.